O Luiz aqui da Rivoli Citroën tá me falando que nesse ano de semana ele quer vender tudo que tiver aqui no pátio em matéria de semi novo. Foi ou não foi o que você falou? Sem dúvida nenhuma, pessoal. Tem mais de 200 carros no estoque. Então é pra você comprar com isso que ele tá fazendo, colocando um precinho lá embaixo pra você poder sair ganhando. E ele também, é claro, que vai vender, vai esvaziar o estoque, vai colocar mais carros no lugar. E tem aqui, olha, essa oferta ninguém vai poder perder, hein? O primeiro que chegar vai levar. Jani, Astra GLS 99 completo, tá? De 25,5, vou fazer 24,5 nesse final de semana. E a quilometragem tá baixa? 10 mil quilômetros. Esse carro é novo, novo, novo. E olha aí, na cor prata, não pode deixar aqui não, tem que levar pra sua casa, né? Imagina, agora tem o Palio 16 válvulas completinho, com ar direcional e quatro portas. Quanto você faz? De 14,5 por 13,900, são 16 válvulas desse carro. Muito bem, sai por 13,900, são 16 válvulas. Agora, tem o Ninho também, se você quiser. Tem o Ninho EP quatro portas, tem o Quarcinha, tem o Variant VR6, tem uma infinidade de veículos. E o Chantia? É um Chantia GLX 98 completo, tá? Inclusive, freio ABS. O carro tá 33 mil reais, Sani. Nós vamos fazer esse final de semana, 32 mil. Quer dizer, aceitando usado, claro, controle de pagamento. Aceito usado, financiado, 20% de entrada, saldo até 36 meses. Agora, eles estão com o pátio abarrotado pra você vir comprar nesse final de semana. E estão com o pátio abarrotado também de caminhonete. Olha só que eles têm de caminhonete aqui. Tem blazer. Tem o Dakota, tem o blazer, tem o S10, tem o Explorer. Tem tudo pra você aqui com o pessoal da Rivoli Citroën. Não perca não, vem nesse final de semana. O Luiz aqui tá animado, ele falou que quer vender, ele vai vender. Então, se você quer comprar, vamos aí, né, fazer um casamento. Exatamente. Olha, Citroën, tem o ZX, tem o Chantia Breck, tem o Sara Semi Novo. Tem uma infinidade mesmo de veículos. Tem tudo pra você de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 8h. Sábado, das 9h até as 8h. Domingo, das 9h até as 6h da tarde. O endereço aqui é a Avenida Dr. Gastão Vidigal, 177, na Vila Leopoldini. O telefone é com você. O telefone é 3648-7199. Vem aqui. Rivoli.